Fala galera, eu sou o Marrone, hoje nós estamos voltando com a série Velharia e continuando com o jogo Castlevania, nós no último vídeo tínhamos acabado de derrotar o boss, o primeiro boss que aparece aqui pra gente e vamos continuando com o jogo. Vamos lá, evoluindo o Alucard e tentando descobrir todos os segredos do castelo do Drácula, tá? Drácula é esse que eu não disse no último vídeo, mas ele é pai do Alucard, tá? O nosso protagonista tem esse nome inclusive, porque Alucard é Drácula escrito ao contrário, então o Alucard ele tem uma... aí no game ele tem uma... Olha esse elevadorzinho bem bacana, ele tem uma... uma dúvida na cabeça dele, um dilema e ele não sabe ainda se ele é bom ou se ele é mal, mas ele vai tentar descobrir aqui, nós vamos tentar descobrir se Alucard é realmente bom ou mal nesse jogo. Esse jogo tem salas muito bem trabalhadas, o cenário desse jogo é sensacional, as músicas desse game são fantásticas, é um game que realmente, como eu disse no último canal, no último vídeo, vale a pena conferir mesmo. Aqui a gente abre essa passagem que estava fechada e pega essa espada, se eu não me engano essa espada é uma espada que bate bem rápido, é uma espada que não tem tanto dano, não dá tanto dano, mas ela é bem rápida, é isso mesmo, ela faz uma adaga, ela bate bem rápido. Era essa espada que eu queria pegar no último vídeo aqui, vindo por baixo, vou ter que evitar esse caminho, mas não tem problema, olha aí, eu gosto de colocá-la no lugar do escudo, apesar do escudo no último vídeo ter salvado a gente, eu gosto bastante dessa faquinha aqui, calma, cuidado pra não tomar dano nessas caveirinhas. E aí pessoal, eu tô querendo saber de vocês, como é que vocês estão gostando da série, vocês querem que continue, vocês querem que eu mostre outro jogo aqui, novelharia, vocês que me dizem aí, a partir do feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não, se eu devo continuar ou não com a série, tá? Vou esfaquear essa caveirinha aqui, você viu que já no começo o jogo já tá mostrando pra gente que a gente vai ter que ir e voltar algumas vezes aqui, quase tomei um dano à toa. Nem sabia que eu conseguia destruir esse machado que esse cavaleiro lança com o meu ataque. Vou sair rapidinho aqui debaixo pra não se complicar. E vamos subindo. Esse jogo tem muito disso, tá gente? De ir, voltar, conhecer o mapa, ir dando select aqui, e vendo salas que eu já passei, que eu não passei, ó, já vi que aqui à esquerda tem uma sala que eu não passei no último vídeo. Então, vamos dar um pulo lá. Ir descobrindo as magias. Eu não tô conseguindo lembrar as magias, eu lembro, acho que da metamorfose, não vou lembrar agora, gente. Ó, aqui ele tá dizendo que eu preciso ativar um tipo de mágica pra poder abrir essa porta. Eu tenho uma relíquia. Ah, essa relíquia aqui, ó, você pode ativar ou desativar, ela faz com que a gente destrua aqueles castiçais e eles dropem itens, tá? Que acaba sendo um vício nesse jogo, que todo mundo que joga esse jogo diz que é praticamente impossível passar por esses castiçais aqui sem destruí-los. A gente acaba ficando viciado em destruir esse castiçal aí. Aqui é a sala do último chefe. Tem uma outra sala, se eu não me engano, lá pra cima, que eu não consigo acessar agora, tá? Mais pra frente a gente vai conseguir liberar algumas funções do alocard, que por enquanto são inacessíveis. Que é virar morcego, virar lobo, tá? Que serve pra acessar áreas que a gente não conseguia antes. Então, por enquanto, nós não vamos conseguir mais mais pra frente. A gente libera e consegue. Eu dei aquelas espadadas ali, não pense que eu sou louco, não. É que tem algumas salas nesse jogo que elas só são descobertas quando você quebra pedaços ou um cantinho da parede ali pra poder ter acesso, pra poder ter passagem. Então, não vai achar que eu sou maluco de ficar batendo com a espada na parede, não, né? É normal do Castlevania esconder esse tipo de passagem. Normalmente nessa passagem são os melhores itens. Esse dinheiro que a gente tá pegando também é porque mais pra frente, na livraria, a gente tem o... Bom, eu gosto bastante desse ultramamento aqui. Na livraria a gente libera o mercado. E daí a gente consegue comprar itens com esse dinheiro que a gente vai pegando. Apesar dos itens serem caros, é de que normalmente a gente só... Ah, meu Deus do céu. Que dano bobo, pelo menos dois. E normalmente a gente só libera... Maravilha. Ó, vou mostrar pra vocês o que a magia faz. Se eu lembrar como é que ela... Aí, ó. Ela vai atacar... Tá vendo quem tá na tela? E esse aqui... Ele fica rebatendo aí, refletindo e... Dando dano em quem tá por aí. Ó lá. Vamos por baixo aqui pra ver o que tem. Ah, tem outro cavaleiro aqui. Esse eu não gosto muito. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o que ele faz. Você joga essas pedrinhas aí. Sei lá, água benta. Alguma coisa do tipo que dá dano nessas... Nos inimigos. Vamos entrar em mais uma sala. Ó, mais uma sala de loading. A gente gosta de passar estilo Michael Jackson. Vamos lá. Tamo no caminho da... Da livraria. Marble Gallery. Não sei se eu falei certo, tá gente? Não vai depois me xingar aí. Pô, você é mó burro. Tá falando tudo errado. Tem que tomar cuidado porque o negócio ainda me acerta. Eu vou pegando corações aqui. Acho que eu tô no máximo até de coração. Não lembro. Depende do nível, tá galera? Conforme você vai... Não tô no máximo, tá? Conforme você vai aumentando o nível, você vai ficando capaz de carregar mais corações e mais... Mais HP também e mais MP também. Eu não perdi aquele que eu queria mostrar pra vocês o que fazia aquela aguinha. Que é essa mesa... Ah, meu Deus. Mesa possuída. Isso. Vai tomando dano bobo assim. Vamos pra próxima sala aqui. Oh, uma sala de save. Ah, uma coisa bacana de mostrar pra vocês. Deixa eu sair e salvar aqui. Entrar nesse caixãozão. Muito legal essa parte. Eu lembro da primeira vez que eu consegui descobrir que tinha que apertar pra cima ali pra poder acessar aquele caixão. Eu lembro que eu fiquei... Nossa, que legal. Que que é isso? Ó, dando select aqui, as salas que são preenchidas pela cor vermelha, são as salas onde a gente tem os saves. Então isso ajuda a gente a se localizar tentando gravar onde ficam os saves e onde fica alguma coisa que a gente queira pegar. Ou que a gente pegou algum item que a gente deixou pra trás, etc. Vamos seguindo aqui. E aí galera, o que que vocês acham? Aí vamos dando a opinião de vocês. Qual deve ser o próximo jogo a aparecer aqui? Novelaria. Independente desse terminar, ou desse terminar agora ou depois. Qual jogo eu devo mostrar aqui? Qual jogo vocês estão a fim de relembrar comigo? Pra quem é a galera mais nova, talvez até jogar pela primeira vez aí. Vou acelerar aqui pra entrar nessa sala. Não lembro se é aqui, mas vambora. Aqui já continua descendo. Tá, esse jogo tem muito disso, tá? Vocês viram que eu tinha alternativas pra fazer lá em cima que eu não fiz. Mas não tem problema porque eu vou ter que passar por essa sala aqui pelo menos umas 40 vezes. Até terminar o jogo pra recolher outros itens, pra acessar lugares que antes eram inacessíveis. Ó, tô no máximo de coração que eu fiquei 65. Se eu não me engano, nessa sala aqui tem um chefão que é bem chatinho pro level que eu tô. Que nem é um chefão, na verdade, mas é um inimigo mais esse aqui mesmo. Mas pra Rú tem que tomar cuidado com esse ataque dele que tira muito dano. Tira muito dano? Não, né? Dá muito dano, né? É, no meu nível é bem complicadinho, bem chatinho matar esse cara, pronto. Mas vale a pena. O videogame é sempre assim, né? O que é difícil, vale a pena. Você é sempre recompensado no final. Então vamos lá. Seguindo por essa sala. Matando essas cabrinhas. A variedade de inimigos desse jogo é outra coisa que impressiona, tá? O jogo, só pra tentar explicar pra vocês, ele tem duas partes principais, tá? Que são divididas pelo... Por quando você consegue liberar uma parte do castelo e que você, na verdade, não libera uma parte. Você faz com que o castelo fique de cabeça pra baixo. E o bacana é que quando você vira o castelo de cabeça pra baixo, apesar das áreas serem as mesmas, viradas ao contrário, é claro, os inimigos são diferentes. Cada vez inimigos novos. A diversidade de inimigos nesse jogo é absurda, tá? Na época esse jogo impressionou muito, teve notas muito altas nas reviews. Por causa, ó, mais um daqueles inimigos difíceis de matar. Ah, até que é esse, um campeão difícil. Também gastei quase todas as faquinhas ali. Esse jogo teve notas muito altas mesmo quando ele foi lançado. É um jogo que fez história e que até hoje o pessoal fala de gêneros de Castlevania nesse jogo. Um dos principais motivos de eu não ter gostado do Castlevania do Playstation 3, nem do Lord of Shadows e nem do outro, que eu não me recordo agora qual é o nome. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês, ó, voltamos na mesma parte, tá? Então pra evitar dar a volta de novo, eu vou voltar por aqui mesmo, tá? Agora que a gente já liberou esse caminho, os inimigos são mais difíceis, mas é mais rápido. Um dos motivos de eu não ter gostado dos Castlevania de PS3 é que, na minha opinião, tá? Não vai ficar bravo comigo aí, você que gosta do jogo, eu entendo. Mas, na minha opinião, o jogo quis imitar muito o estilo de God of War e perdeu isso da essência desse jogo, que pra mim foi fantástico. Foi o jogo que me fez gostar de Castlevania, foi esse jogo. Quando eu joguei no Playstation 3, eu fiquei bem decepcionado. Não era o que eu tava esperando. Gente, eu... Tô voltando aqui, tá? Aproveitando pra pegar de novo, mais corações aqui. Eu vou ter que enfrentar aquele gigante com a bola de ferro de novo. O gigante monobola. Tentar passar por esses inimigos sem matar. Essa é uma outra coisa que você pode fazer. Na maioria das salas, tá? Só não pode... Só não tem como fazer de jeito nenhum nos chefões. Porque... Não desviei. Eu queria ver se eu derrotava ali no jogo e ele tá me dando muito dano. Ah, opa. É... Não consegue fazer isso nos chefões porque as portas te travam, né? Então você não consegue mesmo. Ver se eu tenho algum save perto, só lá em cima. Pra não correr risco de morrer aqui no vídeo. Que realmente eu não quero. E vamos continuando. Gente, repara na trilha sonora. Eu vou até ficar quieto nessa sala aqui pra vocês repararem um pouco na trilha sonora desse jogo. Depois eu vou tentar até ver se eu consigo localizar uma trilha sonora desse jogo pra download. Pra quem gostar bastante de música mesmo e tiver interesse de baixar a trilha desse jogo tem músicas fantásticas. E ajuda muito porque não deixa o jogo muito enjoativo. Porque já que você tem que entrar e sair de várias salas várias vezes... É um jogo que vai te dar bastante tempo aí de gameplay. Eu não sei nem mensurar aí pra terminar o jogo 100% de quanto tempo a gente precisaria, tá? Não tenho mesmo. Talvez até fazendo uma pesquisa aí você pode ter... Você pode localizar isso, achar em média quanto tempo. Mas é muito difícil porque depende muito da velocidade em que você encontra os itens e consegue liberar e não fica preso. Ou seja, jogando isso aqui por uma primeira vez com certeza, tá? Eu já te digo certeza que 12 horas de gameplay você vai ter. Faz parte um da categoria de jogos antigos e longos, tá? Antigos difíceis e longos. Esse é um deles. Vou entrar aqui pra... Ufa! Dá o alívio de restaurar meu HP. Vou até dar um save aqui novamente. Galera, essa semana aí certeza que deve entrar vídeo novo no canal. Eu vou tentar trazer aí o quanto antes os jogos de Playstation 4, tá? O Playstation 4 tá chegando. E com a função share... Como vocês sabem, eu não tenho placa de captura ainda. Então, com a função share do Playstation, eu vou fazer uma manobra gigantesca pra tentar trazer pra vocês. Gameplays completas, né? Com qualidade mesmo. Feitas pelo próprio share do PS4. Olha que bacana, tem mais um diálogo pra vocês acompanharem. E eu vou me despedindo já. Depois desse diálogo eu dou tchau. Gente, muito obrigado por me acompanhar mais um vídeo. Um grande beijo, um abraço. Não se esquece de se inscrever no canal. De dar o seu joinha se você gostou do vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu! Outcard Not the talkative type, I can see. Well, perhaps we'll meet again. If you live that long. Farewell. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.